Música Vocês estão com medo? Cadê o Richard que não fala mais? Fica aí Ahn... A gente está chateado, calma que a gente vai lá na sessão lá matar um filho da pia Você está chateado? Vou ganhar essa acrobática aí, Costa Ler, gente Eu vou jogar com o carro aqui, muito bom Desliga essa porra aí, velho Eu vou ir com o macacão do Lanterna Verde Desliga isso aí, velho É moral, mané Vou ir com o macacão do Lanterna Verde aqui Vou apostar dezão que agora eu vou ganhar Não tem mais mãos do lado do outro Parece pra caramba, velho Qual é o campeonato do maluco? Postei dezão, hein Núcleo Morreu? Eu estou aqui, cara... Estou aqui no especialmente já Ah, tem. entendo, não tem... Então bora ganhar essa bagaça Vai! Não vai começar a virar, pelo amor que Deus! Vai! Não vai começar a virar, pelo amor que Deus! Ah, velho! Vai guiar a mãe de vocês! Caramba, velho! Que cara achar! O cara não consegue jogar sem sacanear! Olha o Rafa aqui! Tá passando o desenho! Tô mal comido! Vou custar recompensas! Pra recuperar, o João Marcos tá aqui pra dar um upgrade aí no meu veículo! Nossa! O carinho vai embora! E eu apostei dezão! Tudo que eu aposto, eu fico! Fui tomado, cara! O Alex tá falando aí! Olha esse Banshee! Aqui o cara tá de Banshee! Ah, você é louco! A porta tá por dentro! Sabotado! Sabotado pra fazer tudo! Nós dois creio! Vai! Caramba! Agora faltam esses dois aqui, hein! Ah, o Richard tá em primeiro! Parabéns, Richard! Na onde que o Richard tá em primeiro? Primeiro, mas ninguém me fudeu ainda! Já falei, cara! Se ninguém me fudeu, eu ganho todos! Como é que é? Se ninguém me fudeu, eu ganho todos! Ah, vai se lascar, eu acabei de passar aí! Os dois se mataram! Olha o caralho! Então vambora, Richard! Vamo sem bacalhar um por outro! Beleza? Tá querendo uma parceria ali! Ai! Escutei um gemido! Oi? Vem, velho! Para de bater no meu rabo, porra! Quem tá batendo aí, porra? Olha os dois que... Você viu que não foi eu não, né? Fudeu com o rabo dele! Foi o cara que tá no XF aí, ó! Ah, mas foi água! Não, foi água que tá... Não, foi água que tá... Sai água! Ah lá, o cara bateu! Agora é hora de distanciar, porra! Bota! 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 Fazer a corrida do que, Richard? Por isso que eu não gosto de corrida! Ah, você não gosta de perder! Você tá em que lugar aí hoje? Não, velho! Eu... Eu aceito perder, mas porra! Isso aí é sacanagem que eu vi nesse dia! Ah, você tá aí então... Quando você estiver jogando mata-mata... Você quer que o cara te pede pra te matar? Com licença, senhor! Posso te matar? Com licença, senhor! Será que eu posso passar você? É! Tem que falar assim com ele! Ah, velho! Vocês gostam de perder! Não pode tomar no pano de vocês! Ah, mas a gente não apela não, porra! Porra! Eu apelo! Apelo no máquina, cara! Tá muito divertido aqui ganhar essa... É... Disputando essa última colocação aqui com... É? Com... Com o Rafa, velho! Mas aí, que posição que você tá? Agora eu descobri quem é! Tô de quatro! Tô de quatro! Tô de quatro! Tô de quatro! Pode olhar aí, hein! Eu e que tô de quatro! Pera aí que eu vou esperar pra olhar! Tá, agora eu tenho terceiro! Oh! Melhorou, hein! Que coisa aí, Rafa? É louco! Caça o maluco do XF aí e roda ele, moça! Que sacanagem! Que lindo, cara! Que lindo, velho! Caraca, o próprio que vai ganhar! É carro personalizado! Ah, ele é mó cagão! Ah, eu sou cagão! Você falou que ganhava todas! Se ninguém desacaneasse, eu passei de ser na moral! Oh! Pediu parceria ainda por cima! Você passou na moral chorando ali por não te rodar! Isso sim! Olha! Você... Olha pra você ver como é que ele é! Ele reclama... É! Ah, Richard, ó! Vai sentar no... Ah, velho! Mas você sempre... Nas outras você sempre me rodava! Por que você não me rodou então, Richard? Você quer que eu te espero? Que que você me espera pra você me rodar? Caralho! Roda! Roda! Eu vou te esperar pra você me rodar, Richard! Você falou... Ah, não! Ah! Chola mais! Chola mais! Chola mais! Beleza! Asa que morcego! Pernas de caminha! Chola mais! Chola mais! Ó, tô chegando de novo aqui! Vai jogar Moda História! Lá você vai ganhar todas! Bota no casco! Ah, olha só! Fora, ô matambeiro de medo! Chola mais! Chola mais! Chola mais! É! Me rodaram aqui! Não! Segunda vez que eu tava aí... Eu tava... Tá maneado? Agora eu tava em segundo! Eu tava em segundo! O filho da puta veio e me rodou! Ah! Chola mais! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Nossa, não tá mais! Tá em quinto! O que que você tinha que dizer sobre esse cara? Esse cara é um chorão pra mim! Eu acho que você não está tão bem assim, ó! Talvez não! Ah, lá até cometer suicídio e ele cometeu! Nunca mais você vai passar porra! O senhor é o que o Richard vem aqui! Quer que eu te assista, Richard? Deixa eu ver quem você tá falando! Ó, o Richard tá... Tá disputando, hein! Vai, Richard! Ao menos em sétimo lugar você ganha, porra! Quem que é? O Rafa que tá ali? Ah, não! É o Richard! Olha! O Richard ganhou em sétimo lugar! Aí ele parou! Termina, porra! Conte demais como que é ganhar em sétimo lugar, cara! Eu não entendo! Que cara otário, velho! Eu ia jogar em nada na coisa! Ai, ai, ai! Quem é que tá dançando aqui? Quem é que tá dançando? Toma, toma! Toma! Toma não, velho! Toma, toma!